Eu tenho a samba que eles querem, ah vai, a samba que eles querem, eu planto A samba que eles querem, nada mais, a samba que eles querem, eu tenho A samba que eles querem, ah vai, a samba que eles querem, eu planto A samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de samba A pedida é ser samba e eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba Só brinca samba, a ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba, só brinca samba A ordem é samba e nada mais A samba que eles querem, eu também A samba que eles querem, lá vai A samba que eles querem, eu canto A samba que eles querem, nada mais A samba que eles querem, eu também A samba que eles querem, lá vai A samba que eles querem, eu canto A samba que eles querem, nada mais Eu sou um dia de jambor, todo mundo vai de samba A vida é ser de samba, eu também vou castigar Lá vai, lá foi de jambar, só vem de samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá foi de jambar, só vem de samba A ordem é samba e nada mais Não, ninguém faz samba, só foi o que prefere Força de um ano, o mundo interfere Sobre o poder da criação Precisa se estar de fio, desenhar fio Precisa se refugiar e jogar mais bonito Em busca da inspiração Era uma luz que chega de repente Faz pensar que existe uma força maior que nos guiar E a mistura no ar, bem no meio da noite e na clara do dia Chega nos anos de ar E o poeta se deixa levar por essa logia E o verso vem fino e vem fino a melodia E o povo começa a cantar Não, ela é uma luz que chega de repente A rapidez, a rapidez de uma estrela cadente Assine a vida de um coração, é Faz pensar que existe uma força maior que nos guiar E o povo começa a cantar E o sexta-feira, que nos guiar E o povo começa a cantar E o povo começa a cantar E o povo começa a cantar Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.